Eu poderei analisar nosso amor e o bem que Ele me faz Eu me pulo, sou o lugar dos meus amores Pra entender o amor de um tempo atrás Esse amor era antes, as metades ambulantes Deixavam ser o que era um prazer Mais complexo e verdadeiro Ser um terço e ser inteiro Não ao mesmo tempo Juntos enquanto sós Somos eu, você e nós Somos eu, você e nós A gente passa um terço da vida pensando Um terço da vida dormindo Um terço da vida que sobra É fazer rolê Um terço passa tão ligeiro Eu quero ser um terço desse amor inteiro Somos eu, você e nós 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 Pra entender o amor de um tempo atrás Esse amor como era antes As verdades ambulantes Deixavam de ser o que era o prazer O mais complexo e verdadeiro Ser terço e ser inteiro Não há o mesmo tempo justo Quanto só nós Somos eu, você e nós Somos eu, você e nós A janela de terço da vida pensando O terço da vida dormindo O terço da vida que sobra É fazer a lei O terço passa tão ligeiro Eu quero ser o terço desse amor Em Deus Somos eu, você e nós Somos eu, você e nós Somos eu, você e nós Somos eu, você e nós